Muitos de vocês que gostam de assistir e ler isekais conhecem a obra O Ka-San Online, que seria a abreviação do Do You Love Your Mom and Two Hit Multi-Target Attacks, onde basicamente essa é a obra conhecida pelo protagonista ir para o mundo isekai junto com a sua mãe. Sim, meus amigos, o isekai onde o cara vai para outro mundo junto com a sua mamãe. E é claro que sempre vai ter aquela pulga atrás da orelha. Isekais e fantasias têm romances e normalmente harens. Logo, muitas pessoas começaram a pensar, meu Deus, é real que nessa obra vai rolar um incestuzão entre uma mãe e um filho ao vivasso para todo mundo ver isso? E primeiro, eu preciso dizer, se acalma rapaz, que logo logo eu chego nessa parte. Então, oi meus amigos, eu estou aqui justamente para responder vocês e suas dúvidas. Essa obra realmente vai ter um incestuzão entre mãe e filho onde eles ficam juntos? Eles vão se casar no final da obra? No final da obra, o Masato realmente ficou com a Mamako e se casou com ela? Você ficou curioso, certo? Se você quiser saber sobre isso, se liga que eu vou te falar isso agora. E é claro que eu preciso avisar que esse vídeo contém spoilers da novel diretamente do final da novel. Então, você sabe por sua conta, é em risco aqui, meu parceirinho. E antes de falar sobre a relação desses dois, eu primeiro preciso corrigir um mal entendido que existe nessa obra. E na real, não é apenas um mal entendido, é um mal entendido muito grande que paira sobre essa obra. Que é justamente o lance dela ser mãe dele. Me contaram, pode não ser oficial nem nada, mas até onde eu sei, me contaram que na real é que houve um erro de tradução nessa série. Mas na realidade, a Mamako não é mãe do Masato, meus amigos. Exatamente, ela não deu a luz a ele e nem nada do tipo. Na real, ela é madrasta dele. Sim, eles não têm correlação sanguínea nem nada do tipo. E na real, ela é apenas a mulher do pai dele. Sim, até onde me contaram, ela é madrasta dele. Claro, o fato dela ser madrasta dele não faz as coisas ficarem menos erradas caso aconteça algo entre eles. Mas também deixa a possibilidade de eles poderem sim ficarem juntos. Já que eles não têm nenhuma correlação sanguínea entre os dois. Ou seja, eles não são realmente relacionados pelo DNA, pelo genes. Então, sendo madrasta dele, eles supostamente podem sim ficar juntos. Isso continua muito estranho, já que ela teria passado pelo pai dele antes de ficar com ele. Sim, seria muito estranho. Mas relaxa, tá tudo bem, porque eu vou falar um pouquinho sobre isso mais tarde. E só pra deixar claro, algumas pessoas podem pensar Ah, mas não tem como ela ter passado pelo pai dele e depois passar por ele. Eu acho que ele não faria isso com seu próprio pai ou ele teria no jogo assim. Pessoal, não subestimem os japoneses, ok? Japonês é um bicho complicado, então com certeza deve existir uma obra por aí. Onde a mina passou pelo pai e depois passou pelo filho. Não tenho dúvidas, não tenho dúvidas. Japão é um lugar muito estranho quando o assunto é light novels e mangás. Mas bem, deixe-me falar que está tudo bem, meus amigos. Porque eles não ficam juntos. E simplesmente isso. Ah, mas como assim eles não ficam juntos distinto? Pois bem, permita-me te explicar isso, meu jovem gafanhoto. O Masato e Amamako não ficam juntos na obra. Nem durante ela e nem no final dela, meus caros companheiros. Sim, é meio difícil de acreditar, mas é verdade. Não rola romance entre eles e eles não ficam juntos. Mesmo com todo esse fanservice que rola no anime e no mangá e na novela de qualquer jeito. Mesmo que tenha tudo isso, eles não ficam juntos. Durante a obra inteira, nós vemos que Amamako de fato ama o Masato. Mas não é um amor romântico. E sim um amor meio maternal ou algo do tipo. Onde ela está sempre olhando e cuidando dele. Claro que de vez em quando ela fica meio louca, ela esquece dele e fica farmando demais. Mas acontece com qualquer jogador de RPG, certo? Tirando isso, ela ainda sempre cuida dele quando pode. Durante a obra inteira, nós temos várias e várias cenas com contextos secundais ou E.T. Mas nada que realmente passe ou cruze os limites do que pode ou não acontecer. Todas as interações secundais que eles tiveram durante a obra foram os clássicos clichês que acontecem em diversas obras E.T. Como, ah, eu tropecei e peguei ali. Opa, eu caí e peguei aqui. Opa, do nada fiquei bem pra dormir com ela. São essas coisas que acontecem em diversas obras E.T. E não porque eles queriam fazer tal ato. Isso é apenas para jogar o público no caos e falar Opa, será que tem alguma coisa rolando aqui? E se você quer saber sobre isso, compra o próximo volume. É pique isso. É apenas para manter a curiosidade das pessoas dentro da obra. E é claro, lucrar um pouquinho em cima disso, obviamente. Também temos aquela cena lá, onde eles estão na praia. Onde o Marzato confessou seu amor pra ela e eles iriam se beijar. Mas isso aconteceu, meus amigos. Não porque ele realmente ama ela nessa forma. Talvez ele até ame ela, só que eu já falo sobre isso. Mas isso aconteceu porque os dois estavam com amnésia que eles tinham sofrido nesse momento. Ou seja, eles estavam confusos por causa da amnésia e fizeram aquilo. Mas realmente, nada acontece entre eles. E é claro que o beijo foi cortado por um kraken. Chegou um monstro marítimo e atrapalhou o beijo. Então não rolou beijo entre os dois, ainda bem. E por que eu disse que talvez o Marzato possa amarela dessa forma? Porque, bem, nós temos uma cena na novel, onde ele foi enfeitiçado por uma sucubus, que tomou a forma da mamaco. E, bom, digamos que o Marzato fez algumas coisas pensando na mamaco graças a isso. Sim, meus amigos. Ele fez a gloriosa, descascou a banana e escabelou o palhaço pensando na mamaco por causa da sucubus. Sim, isso é algo bem estranho, bem estranho mesmo, porque isso mostra que ele realmente se sente atraído pela mamaco. Mas, bem, foi uma sucubus, ele não fez nada com ela e tudo mais, então é aquilo. Prefiro simplesmente passar por isso e medir que foi um delírio coletivo. Mas o rolê aqui é, eles não se amam como amantes, e sim uma coisa mais diferente, mais fraternal. Tanto que, a obra é inteiramente feita, com o objetivo de nós vermos eles dois se dando bem. No começo da obra, nós vemos que o Marzato não se dá nem um pouco bem com a mamaco. Mas, enquanto isso é pelo lado dele, ela quer sim se dar bem com ele, não importa o quê. E, por causa disso, ela vive fazendo coisas que deixam ele infeliz para ser o alívio cômico da série. Enquanto ela tenta agradar ele, sem querer, ela meio que deixa ele infeliz, e isso é o maior alívio cômico da série. Mas, também mostra o quanto que ela quer se aproximar dele, porque, bom, eles agora são uma família. A série é justamente sobre isso, sobre, aos poucos, ao decorrer das aventuras que eles estavam passando nesse novo mundo, eles passariam a se dar melhor e ficarem mais próximos. E, assim, o Marzato passaria a não apenas respeitar a mamaco, como também se dar bem com ela, ou melhor, se dar melhor com ela do que se dava antes. Então, no fim do dia, toda essa tensão sexual que acontece entre eles ao decorrer da obra, e toda essa tensão romântica que eles vêm fazendo ao decorrer da obra, é inteiramente apenas para aumentar a comédia e dar expectativas nos fãs, e, assim, vender mais. No fim, eles não ficam juntos, e, na real, falando no final da obra, ele é um tanto quanto decepcionante, se você me perguntar. No final da obra, quando o Marzato e a mamaco vão derrotar o rei demônio, na verdade, ele se chama Hayato, e ele é o pai do protagonista. Sim, amigos, o rei demônio é o pai do protagonista, que queria testar a capacidade dos seus filhos seguirem em frente no futuro. Mas, bem, isso não muda o fato de que ele ainda era o inimigo final dentro desse mundo, E, então, o Marzato faz vários testes do rei demônio, e, depois, eles decidem resolver isso na vida real. Porque, tararã, esse novo mundo, esse mundo isekai, na verdade, era um jogo, e, agora, eles iriam voltar para o mundo real novamente. Sim, meus amigos, no fim de tudo, não passava de um lich RPG. E, inclusive, tem até um rolê da mamaco não querer sair do jogo, pensando que se eles saíssem do jogo, o Marzato ia parar de falar com ela novamente, ou algo assim. Mas, é claro que ele acalma ela, falando que é tudo bem, que eles agora são próximos, que ele gosta dela, já que, nesse ponto da história, eles estão muito bem um com o outro, e ele gosta bastante dela, sim. Então, logo, eles decidem voltar para casa. Para casa com uma família, e comer uma refeição juntos. E, aí, depois de um mês que eles voltaram para a vida real, saíram do jogo e voltaram para o mundo real, para a realidade, nós ficamos sabendo que, para lançar um jogo 2, que aquele jogo que eles jogaram, ganhou uma continuação. E a mamaco entra nesse mundo da continuação, falando que o Marzato deveria seguir ela novamente. E, esse, meus amigos, é o final da obra. Sim, o cara não ficou com a mãe, o rei demônio era o pai dele, e eles voltam para casa, como uma família feliz e alegre, após desfrutar de um belo jogo que estreitou os laços familiares entre eles. E, sinceramente, é um final muito decepcionante. É um final que contradiou todas as expectativas. Claro, esse final nos mostra que a obra nunca teve a intenção de fazer um romance entre os dois. E sim, que o objetivo disso era aproximar eles, tanto que também é o objetivo de várias outras pessoas. Se você ver, as três garotas que são no harem do Marzato, também tem problemas com as suas mães. E a obra é sobre cada uma delas resolvendo seus próprios problemas com as suas mães também. Ou seja, no fim do dia, essa é uma obra sobre família. Não é uma obra sobre romance, por algum motivo eles são surtados japoneses malucos, e tacaram um monte de iti e coisas necessárias. Fizeram isso. Mas, se você tirar isso, é uma obra muito family friendly, porque é uma obra sobre estreitar os lados familiares e resolver suas diferenças. E, assim, se tornar uma família. E isso é estranhamente tocante, sabia? Estranhamente tocante, se você tiver pra me perguntar. Mas, em suma, é isso. Eles não ficam juntos e nem nada do tipo. E aí, o que você achou disso? Comenta aí a sua opinião. Comenta tudo aí embaixo, que eu quero saber o que você está achando disso. Então, agora, eu concluo o vídeo. Então é aquilo. Deixa o seu like e se inscreve, porque isso me ajuda demais aqui no canal. Então, agora, eu me despeço de vocês. Aquele abraço. Um beijo e falou.